Ô, Duarte! Ô, Duarte! Vem aqui, Duarte! Já que ele tá no banheiro, eu tenho um plano. Tô deixado aqui. Ok. Vem comigo. Vem, vem, vem. E aí, galera! Beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça. Vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui pra fazer uma trollagem. Isso mesmo, galera. Hoje eu tô aqui pra fazer uma trollagem. E vai ser com um novo morador aqui da casa. Que é o Eduardo. Galera, o Eduardo, ele tem uma Hornet, mano, que é azul bebê ou verde. E é uma cor, assim, bem chavosa, sabe? E essa moto é o xodó dele. Essa moto é, tipo, tudo por Eduardo, sabe? Ele tem muito ciúme da moto dele. Ele não gosta nem de deixar as pessoas andar na moto dele. Tanto ciúme que ele tem. E eu aproveitei que ele tinha ainda no banheiro ali. Eu já tava pensando antes em pegar a Hornet dele escondido e acelerar muito, sabe? E na hora que eu vi que ele tava no banheiro, eu falei, essa é a oportunidade. Vocês viram que eu peguei a chave lá da sala. E é pra quê? Pra ele não conseguir sair dali de dentro de casa. O Eduardo só tem o controle do portão. Ele não tem a chave da porta. E eu vou sair de fininho daqui e vou colocar a câmera escondida pra pegar a reação dele. E, mano, eu vou sair com a Hornet dele escondido. Eu quero muito ver a reação dele na hora que ele ouvir o barulho da moto dele ligando do nada. Provavelmente ele vai desconfiar que é eu, mas o mais legal desse vídeo vai ser ver a reação dele. Porque eu vou colocar essa câmera aqui pra filmar lá na sala enquanto eu estiver andando com a moto. E eu tenho certeza que vai dar pra ouvir daqui de dentro. Porque eu quero acelerar bastante de um jeito que ele escute. Pra ele entrar em pânico mesmo, sabe? Tipo assim, mano, tão acelerando muito com a minha moto. Vamo descer lá embaixo pra gente começar isso. Deixa o like aí se você quer mais trollagem aqui no canal. Vamo bater aqui 50 mil likes nesse vídeo. Bora lá! A chave já tá aqui guardadinha. Ele não vai conseguir sair, mano. Na hora que ele marcar a gente vai sair com a Hornet dele. Vamo dar muita risada da reação dele. Eu vou colocar essa câmera escondida ali embaixo de um jeito que ele não veja. Então vamos voltar pro chão e aí vou fingir que eu não tô gravando pra gente posicionar a câmera na melhor posição ali. E aí, mano? Tava dando uma cagada, é? Tava dando uma cagada, é? Não dá mais. Dá, gatinha, dá. Dá, gatinha. Dá, gatinha. E tá achando que vai dar pra ele. Entender? Agora sim, moleque. Olha o que temos aqui, mano. A Horneteira dele, essa ele não imagina, hein? Com licença, Eduardo. Deixa eu até tirar seu capacete daqui. Mas, mano, agora ele vai ficar em choque. É sério. Agora ele vai ficar em choque. Vamos ligar isso aqui e vamos acelerar bastante? Eu sei que vocês querem ver isso. E eu também, né? Porque, mano, é uma Hornete, né? E essa moto aqui é um sonho de criança, velho. E eu vou dar uns rolar nela aqui agora. E a parte mais legal vai ser ver a cara do Eduardo depois no vídeo, né, mano? Esse vídeo é pra mim dar risada e pra vocês. Então, mano, vamos ligar aqui? Hehehe. Essa é a aula, hein, velho? Eu quero muito ver a cara dele, velho. Acho que eu tô ouvindo ele tenta abrir a porta ali. Ela vai sair de Horneteira escondida. Mano, Eduardo, deve estar bravo, mano. Ele deve estar ouvindo e deve estar desesperado, tá ligado? Mano, mano. Vamos lá, manada. Vamos lá, mano. Ô, mano. Vai, mano. E esse outro, meu irmão? Vai, aqui. Ô. Mano, você que ele vai ouvir, velho? Nós acelerando com a Horneteira? Ha, ha. Você é louco? Mano, Eduardo vai ficar desesperado, hein, velho? Ih, caiu neutro. Mano, será que ele vai ficar bravo comigo, velho? Será que ele vai ficar bravo, mano? E se ele querer ir embora de casa? E se ele querer ir embora de casa, hein, mano? Ô, mãe, você que saiu da minha moto, mano? Cadê você? A porta do seu quarto tá trancada? Vai, Eduardo. Mano, a Horneteira dele anda, velho. Pensando na Horneteira que anda, moleque. Pensando no bagulho que anda. O bagulho anda muito, tiozão. Você é louco, Horneteira? Então é cabuloso mesmo, hein, moleque? Isso que é o chogazinho dele. Mano, será que ele tá ouvindo, velho? Porque eu não tô andando bem perto de casa, tá ligado? Mano, o Eduardo vai ficar pistola. Vai ficar pistola, hein, velho? Vai pirar, velho. Vai pirar, mano. Ele vai pirar, sério, mano. Que ele vai pirar, velho. O Eduardo vai pirar com nós, mano. Ô, esse Mike tá tirando, velho. Só pode ser ele, ele não entra. Por que ele tá tudo trancado aqui, minha moto? Vou olhar no casteador. Vou dar um corte pra ele ouvir. Não sei se ele vai ouvir, tá ligado? Mano, que doideira, hein, velho. Que doideira. Que doideira. Que doideira mesmo. Focado, mano. Forneteira. Você tá doido. O Eduardo tá pensando, né, velho? Não acelerando a hornet dele desse jeito. O que vocês acham, hein, rapaziada? Mano, a today tá empinando mais que ela, velho. Today tá empinando mais que a hornet, viu? Today tá empinando mais que a hornet. Por que acelerar a today desse jeito aqui? Viro pra trás, mano. Nossa senhora, mano. Tá rolinho. Tá da hora que essa moto aqui é louca, tio. Achei que essa moto aqui era brava desse jeito, não, mano. Horneteira, mano. Nossa, eu vou comprar uma hornet, você é louco, mano. Que moto gostosa, mano. E o dono, deve tá como, hein? Será que tá em desespero, mano? Será que ele tá desesperado? Vai ver se ele escuta. Ele não tá mais perto do prédio da vizinha. Ai, ai. Da ex-vizinha, né? Mudou, né, mano? Mudou e falando isso. Ela casou, rapaziada. Pra quem pergunta da vizinha. Casou. Olha aí. Meu Deus, mano. A horneteira num nojo mesmo, né, mano? Um nojo. O bagulho chama que chama, fio. Mano, não precisa ficar pegando escondido. Se você me diz pra mim, eu ia te prestar. Mas tá tudo trancado na casa aqui. Se você tá aí no quarto jogando, eu não sei. Porque a porta tá trancada também. E tem o baldeiro que tá no baldeiro da minha moto aqui, mano. Deve tá em choque. Vou passar no fluxozinho ali. Tem um fluxozinho? Vou passar ali, né, tiozão? Passar aqui no fluxozinho. Ih, tem ninguém no fluxozinho. Tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém. Tem ninguém. Tem ninguém, achei que tinha... Cê é louco. A horneteira causa muito. Mano. Sabia que a horneteira causava desse jeito, não. Olha a lenta dela. Que louca, velho. A lenta dela é nervosa, hein, tio. Nervosa a lenta da horneteira. O bagulho agora é o seguinte. Voltar pra casa? Eu quero ver a cara dele, velho. Quero ver a cara dele, tá ligado? Quero ver a cara dele na hora que ele... Que ele veio chegando lá com a moto dele, tá ligado? Cê é louco. O bagulho tá berrando muito, fio. Nossa! Tá doido, né? Tá louco, fio. Eu quero ver a cara dele. Olha lá, tô ouvindo os gritos. Ô! Eu vou tentar ouvir. Ô, vai! Oi! O que que foi? Peguei sua moto pra dar um rolê, mano. Ah, mano. Mas você nem avisou. Ah, eu avisei, mas você tava no banheiro. Mas tá tudo tranquilo. Mas eu achei que você tava lá com o seu quarto jogando, mano. Ah, você achou que roubaram a moto? Ei! Ai, ai! A parte mais legal... A parte mais legal... A parte mais louca... É que eu deixei a câmera aqui gravando a cara dele. Eu quero ver a cara dele. Nossa, não fez isso. Ai, ai! Ai, ai! Mas eu não fez isso, né? Mano, eu escutei seus gritos, mano. Ô, tanto que eu... Eu escutei seu grito, velho. Eu escutei lá, você deu no seu quarto, tudo trancado aqui, mano. Eu escutei seu grito, mano. Oi, eu escutei a barulheira da moto pra onde você tá? Você tá movindo? Você tirou de giro que eu escutei, ó. Você passou aqui, passou ali. Aí se eu passava aqui, eu vim aqui. Se você passava lá, eu ia lá. Que nem que outro copo. Quem que tá com a minha moto? Não, mas tá inteiro. Vem cá, vem cá, vem cá. Você tentou até olhar os treinadores, mas tava aqui, ó. Você olhou os treinadores, tava perto. Você é foda, hein? Galera, essa foi engraçada, hein, mano? Porque eu quero muito ver a cara dele nesse vídeo aqui, mano. Esse eu mesmo vou editar, não vou nem mandar pro editor, filho. Não vou nem mandar pro editor. Só pra ver se não é a cara. Ó, a moto tá inteira, mano. Não, mas eu não liga. Eu achei que tinha roubado, velho. O seu quarto tava trancado, a casa tudo trancada. Falei, ué? Mano, vou aqui pedir desculpas, seu Eduardo. Vou dar um abraço bem apertado nele aqui, ó. Pra ele ficar feliz. Não fica triste? Ó o rolezinho de hornetinha. Hornetinha. É forte, não é? É, mas é tudo aí. É mais, hein, mano? Ó, mais, mais. Eu escutava só o barulho da moto gritando. Falei, nossa, o que ele tá fazendo, velho? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Se vocês quiserem mais vídeos tipo esse, deixa aqui embaixo que eu vou estar lendo, tá? Eduardo, mano, andou brincando aí, andou trolando. Então eu acho que eu não posso trolar também, né? Eu acho que não é ligeiro. Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui, mas logo, logo eu tô de volta. Deixa o sininho aí ativado pra você não perder os próximos vídeos aqui do canal. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. E fui! Tchau, tchau, tchau.